A revista Pararia do Rio, através do Dato 2000, vem trazendo em primeiríssima mão uma receita de pão de hambúrguer enriquecida, que lhe trará características diferenciadas em seu produto final, como o melhor sabor, uma maciez incomparável, entre outras, que com certeza irá evolucionar e aumentar a sua qualidade. Para essa receita usaremos farinha 100%, 2000 gramas, água 40%, 800 ml, fermento biológico seco 1,5% 30 gramas.